Gravação iniciada, presidente. Ok, boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária do período da tarde do dia 5 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckman Jr., Márcio Augusto C.K.F. Salen, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denis Medeiros da Silveira. Nós vamos fazer o seguinte, antes de iniciar os processos, nós, no final da manhã, fizemos o julgamento, o último item julgado no período da manhã foi o item 10 da pauta, desculpa, o item 1 da pauta, o primeiro item da pauta, porque nós demos preferência aos pedidos de sustentação oral, então nós julgamos eles primeiro, e depois nós julgamos o item 1 da pauta. E no julgamento do item 1 da pauta, a decisão ficou assim, item 1 da pauta do período da manhã, o contribuinte é município de Cabedelo, traço Câmara Municipal. Ficou registrado assim, acordam os membros do colegiado por voto de qualidade em não conhecer do recurso voluntário por ilegitimidade passiva. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana, que conheceram do recurso. Durante a sessão, eu talvez tenha comentado de colocar, depois desse texto, que os conselheiros vencidos teriam, além de terem conhecido, teriam dado o provimento ao recurso. Acredito que eu tenha comentado isso durante a reunião. Só que essa parte não cabe no dispositivo, porque nós estávamos discutindo ainda o conhecimento do recurso. Nós não chegamos a entrar na discussão do mérito. Então, vai ser mantido na decisão, nesse item 1, apenas o que eu falei. Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade em não conhecer do recurso voluntário por ilegitimidade passiva. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana, que conheceram do recurso. E ponto final. Não vai ter mais outra parte nesse texto, tá bom? Era só um esclarecimento aqui. Às vezes, durante a sessão, né, nessa de anotar, de falar, de cuidar do horário e tal, a gente, às vezes, fala alguma coisa que não condiz bem com o que a gente está registrando, né? Então, só queria deixar claro o que eu registrei na ata. Ok, gente, era só uma observação em relação à pauta da manhã, tá? Nós vamos fazer agora o item 90 da pauta. Esse item 90 tem um pedido de acompanhamento, tá? É o patrono. Esse patrono, ele quer acompanhar o julgamento do item 90. O item 90 da pauta é de relatoria da conselheira Renata. É um processo de saiu com vista. Saiu com vista. Saiu com vista em março. Renata, esse processo aqui é superior a um milhão, né? É, ele saiu com vista em março, não retornou até agora por conta desse limite, né, para as sessões virtuais, mas agora com o limite de 8 milhões, ele está retornando para a pauta, né? Ele saiu com vista, então, em março, está retornando agora, e o advogado, o patrono, o doutor Ricardo, ele vai pedir vista, ele vai acompanhar o julgamento. Depois desse processo aqui, colegas, nós vamos só concluir do período da manhã os processos que saíram com vista em agosto e em setembro, que ficaram aqui para a pauta, e que não deram tempo de serem feitos de manhã, né? Vamos ver se a gente consegue fazer eles, e daí, na sequência, seguimos pela ordem normal da pauta da tarde, tá? Então tá. Marco Antônio, você peça, então, ao patrono, o doutor Ricardo, que compareça à nossa sala, então, para acompanhar o julgamento do item 90. Por favor. Senhor presidente, para a convocação agora. Item 90 da pauta, doutor Ricardo Braginho. Seu processo será ajudado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 90 da pauta, doutor Ricardo Braginho. Seu processo será ajudado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. 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 Tchau. Tchau. Marco Antônio, ele não está conseguindo entrar na sala? Não está conseguindo entrar? Colegas, a minha voz está bem. O volume está bom? Guarda a minha voz? Vocês me avisem aí quando a minha voz fica baixinha, tá? Teve uma gravação, nas primeiras gravações que a gente fez, que a voz ficou baixa na gravação, e eu só fui ver depois, né? Então me avise quando eu estiver com algum problema. Oi, Marco, fala. Gente, a internet do patrão tinha caído. Ah, tá. Apareceu aí, Ricardo. Ricardo Branguinho. Ok. Então tá, colegas. Vamos iniciar, então. O senhor está aí, né, doutor Ricardo? Alô? Boa tarde. Ah, tá. Tá bom. O senhor está aí, então. A gente vai iniciar, então. O senhor vai acompanhar, né? Perfeito. Eu fiz o que eu estava na sessão anterior. Isso. A gente vai, então, dar início ao julgamento do item 90, da pauta, da contribuinte Ipiranga Agroindustrial S.A., de relatoria da conselheira Renata, tá? Perfeito. Renata, esse processo é um processo que já saiu com vista, né? Então faz só um resumo para nós do relatório, faz um resumo do voto, se for possível, e aí a gente já inicia a votação. Pode começar, então, Renata. Eu sugiro começar já pelo voto, porque como eu já vi o voto na sessão anterior, o doutor fez, inclusive, sustentação oral, você já até conhece, inclusive eu fiz uma alteração no voto, porque entre aquela ocasião e hoje, houve o trânsito julgado de duas decisões preferidas no Supremo, uma lei e um recurso extraordinário com repercussão geral, que tem influência aqui nesse julgamento, então eu tive que necessariamente trazê-lo para cá, tá? Então, eu vou fazer, eu vou começar pelo voto, porque vocês já conhecem, e aqui eu também faço um breve relato do que se trata, tá bom? Então, vamos lá. O recurso é investido, preenche os demais se exige admissibilidade, pelo que é dele conheço. Conforme consta do relatório fiscal, parte de ato de infração, para cobrante de contribuições previdenciárias, destinado à segurança social e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrência dos riscos ambientais de trabalho, de URAT, e a contribuição para outras entidades e fundos terceiros, SENAR, incidência sobre as receitas decorrentes de comercialização da produção agroindustrial realizada ao mercado externo, efetuados via copersucar e ainda as efetuadas via copersucar e comercial exportadora, ambas exportações por terceiros e indiretas, referência ao ano-calendário de 2014. Referido aí, foi laburado sobre a alegação de que a recorrente teria excluído indevidamente da base de cálculo dos alunos e das contribuições, as receitas contabilizadas como vendas efetuadas no mercado externo, uma vez que, no entendimento da autoridade fiscal, as vendas efetuadas por intermédio da copersucar S.A., cooperativa da qual a recorrente é associada, não se caracterizam como atividade exportadora, porque teria havido, inicialmente, uma operação no mercado interno de vendas de mercadorias da recorrente para a copersucar. Até mais, afirma fiscalização ainda que as vendas efetivadas no mercado externo por intermédio de trading companies, igualmente não poderiam ser classificadas como vendas no mercado externo, porque também se trataria de uma operação inicial no mercado interno. E, por essa razão, essa operação não faria jus à imunidade concedida às operações de exportação. Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese, que a autoridade lançadora interpretou de maneira equivocada a operação realizada, uma vez que não se comercializa, vende esses produtos à cooperativa copersuca, a qual é associada. Mas, então, somente, os entrega a ela mediante ato cooperativo, de modo que não se afalar em operação de venda no mercado interno nessa transação. Com relação à impossibilidade de estender a imunidade constitucional aos casos de importação indireta via trading companies, acrescenta que esse entendimento acaba por não conferir a eficácia máxima ao comando constitucional, contido no artigo 149 para segundo 1 da Constituição de 88, que, em última instância, tem por objetivo fomentar as operações comerciais com destino ao exterior. Pois bem. E aqui temos uma matéria não impugnada que se respeita à multa de ofício. Inicialmente, anota que a recorrente não impugnou, se é recurso voluntário, a multa de ofício no percentual de 75% sobre o total do valor do crédito tributário lançado, nos termos do artigo 44, inciso 1º da Lei nº 9.430, mantida pela DRJ, razão pela qual essa matéria se trata de questão que se tornou incontroversa e definitivamente solucionada, posto que atingida pela preclusão. Um minuto. das vendas no mercado externo, via Coperçuca, e a imunidade constitucional prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da CES 88, ato cooperável. Sobre este ponto, do licuiz voluntário, adoto como razão de decidir o seguinte trecho do acordo número 2401-05730, da primeira turma ordinária da quarta câmara da segunda sessão deste conselho, julgado aos 11 de setembro de 2018, relato ao conselheiro Matheus em tudo por tudo aplicável ao presente caso contrato. Em primeiro lugar, eu vou passar aqui só para as partes que eu destaquei, tá? Em primeiro lugar, é preciso escalecer que a transferência de produtos da cooperada para a cooperativa trata-se de início do ato cooperativo, não correndo o surgimento de receita, pois o artigo 79 da Lei nº 5.464.71 prevê que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dessa forma, não há de se falar em receita bruta da comercialização, desde que não há propriamente comercialização de produção. Em segundo lugar, as receitas decorrentes de exportação, pela própria definição da carta magna, artigo 149, parágrafo 2º, são imunes à incidência de contribuições sociais, tratando-se, portanto, de imunidade tributária objetiva, em razão de sua aplicação sobre toda e qualquer receita decorrente de exportação, não subjetivando determinado passivo ou próprio modo de viabilização da operação. Trata-se de verdadeira imunidade tributária, introduzida pela emenda constitucional nº 33, de 2001, que acrescentou o parágrafo 2º, ao artigo 149 da Constituição de 88. Como já tive a oportunidade de manifestar em outra obra dedicada sobre o tema, a imunidade tributária colabora no destino do desenho constitucional da competência tributária, atuando de forma negativa, mudando o campo da incidência. Há vermos respeito da competência tributária, que é o resultado da conjugação de diversas posições constitucionais, incluídas as que vestem sobre as imunidades tributárias, a consequência será a não produção de normas jurídicas válidas, ou seja, evada pelo vício da inconstitucionalidade. Assim, a Constituição Federal, ao prever expressamente que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes da exploração da exportação, artigo 150 capos de parágrafo 2º, inciso 1º, molda o campo de incidência tributária, atuando de forma negativa. O desrespeito à previsão constitucional tem como consequência a não produção de normas jurídicas válidas. Não há consenso no que tange ao método de interpretação das imunidades tributárias, especialmente se o método a ser empregado deve se privilegiar a interpretação ampla, literal ou restrita, com o partido do posicionamento no sentido de que não é possível estabelecer nenhum método apriorístico para a interpretação das imunidades tributárias, que não difere substancialmente, por sua vez, da interpretação das normas integrantes do ordenamento jurídico, incluídas as normas tributárias. Em caso, ao meu juízo, a melhor interpretação do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da CEP de 88, é a que se harmoniza com a escolha do ordenamento jurídico patro em privilegiar as exportações e, consequentemente, aumentar o ingresso de receitas no país, possibilitando a afirmação do Brasil como potência econômica, lotando-o de ingredientes de vantagem competitiva frente ao cenário global, com o SPEC de realizar os valores constitucionais previstos na Carta Magna. E aqui ele prossegue citando doutrina que eu não vou ler, mas esse entendimento dele está muito em linha com aquilo que o STF decidiu na ação direta de constitucionalidade, que eu vou apresentar logo na sequência. Nesse compasso, deve ser aplicado o Decreto-Lei nº 1248-72, recepcionado pela Constituição Federal e ainda em vigor, que reconhece uma série de incentivos fiscais às exportações, não havendo sentido em fracionar a operação indireta ou indireta. Referido o diploma legal é que para a exportação, a operação de comercialização no mercado interno, realizada entre empresa vendedora e empresa comercial exportadora, na modalidade com um fim específico de exportação. E ainda, o próprio artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, não distingue expressamente o tipo de exportação passível de ser abrangida, não havendo a diferenciação entre a exportação direta e a realizada por intermédio de cooperativas. Se assim não foi feito, preferindo, em caso, adotar a expressão receitas decorrentes de exportação, não cabe ao intérprete distinguir, sob pena de se alcançar o campo de incidência tributária por analogia, o que é expressamente lidado pelo ordenamento jurídico. O fato de a recorrente repassar a sua produção à cooperativa para fins de comercialização no mercado interno e externo, em virtude de questões comerciais, não tem o condão de alterar a natureza das receitas decorrentes das vendas destinadas à exportação. Dessa forma, a apropriação das receitas brutas no momento em que a cooperativa exporta, reforça o entendimento de que se trata de receita decorrente de exportação nos exatos termos do inciso I, parágrafo II, do artigo 49 da Constituição de 88, não integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidência sobre a comercialização da produção, tratando-se ainda de genuíno ato cooperativo, nos termos da Lei nº 5.674, de 71, e parecer que é o número normativo CST nº 66, de 25 de 8 de 86. O ato cooperativo, vale reforçar, não implica em alteração de mercado, artigo 79 da Lei nº 5.674, de 71. E não há que se falarem desse cumprimento das normas regulamentares expedidas pela Receita Federal do Brasil, seja a INRFB 971, de 2009, seja a INRFB nº 1.436, de 2013. Para a rigidez do crédito tributário, a fiscalização deveria comprovar que a venda não teria sido destinada ao mercado externo, não sendo essa a motivação do lançamento tributário, conforme disseram o relatório fiscal, que eu adaptei, folhas 94 dos autos, das exportações via Trading Companies. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4735, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 170 da Instrução Normativa RFB 970, de 2009, que afastava a imunidade constitucional contida no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição de 88, das exportações realizadas por meio de sociedade comercial exportadora, conforme emenda a seguir reproduzida. E aqui eu trouxe a imenda desse julgado da ADI 4735 para vocês. E aqui eu peço vênia para transcrever o seguinte trecho do voto com o doutor e da corda, no que eu gostaria de ler pela importância. O texto funcional, em seu artigo 149, caput, reserva à União a competência exclusiva para instruir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Prevê que tais contribuições pudessem ter suas alíquotas, a de valor interno por base do faturamento, a receita bruta ou valor da operação. E no caso de importação, o valor aduaneio ou específicas tendo por base a unidade de medida adotada. Artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º da CEP. No caso, a regra imunizante em referência, estabeleceu a incompetência da União para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação. Não há dúvida a respeito da incidência do preceito sobre as receitas decorrentes das exportações diretas, ou seja, quando o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto diretamente para o contrador estrangeiro. O debate se coloca apenas em relação às negociações entre os produtores ou os fabricantes e empresas comerciais e exportadoras, constituídas e em funcionamento no país, que destinem os produtos adquiridos em solo nacional ou exterior no âmbito das chamadas exportações indiretas. Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em duas categorias. Uma composta por sociedades comerciais, regulamentadas pelo Decreto 1248-72, que possuem o certificado de registro especial de acordo com as normas aprovadas pelo Ministério da Fazenda, chamadas habitualmente de Trading Companies. Outra, englobando aquelas que não possuem o certificado de registro especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. Essa diferenciação não produz nenhuma consequência fiscal, porque a administração tributária dispensa o mesmo tratamento a ambas. E isso está aqui disponível nesse site que o próprio relator trouxe aqui no voto condutor. O escopo da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, Inciso 1º da STF, é a desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior, evitando-se a indesejada exportação de tributos, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para a geração de divisas e o desenvolvimento nacional. Essa tem sido a ótica adotada pela Suprema Corte, ao interpretar a regra imunizante incidente sobre a receita de exportação, exportação entre o artigo 149, parágrafo 2º, Inciso 1 da STF. Ora, a imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as receitas de exportação, sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas, devendo incidir também na comercialização entre o produtor-vendedor e as empresas comerciais com finalidade específica de exportação. No horizonte das exportações indiretas, as aquisições domésticas não podem ser entendidas como um fim em si mesmas, mas como operações meio, como disse o Cine Camonon, que alimentam fisiologicamente as vendas ao mercado externo, integrando em sua essência a própria exportação. Assim, para fim de incidência da imunidade tributária, a apresação deve ser vista como uma só, que se inicia com a aquisição em solo nacional e finda com a remessa do produto ao exterior. É esse conjunto pré-ordenado de transações que formaliza a exportação. Quanto ao tema, por oportuno, tem seu apontamento feito por Roque Antônio Carrasa, O autor ao tratar da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da CF, remete aos comentários feitos sobre imunidades previstas nos artigos 153, parágrafo 3º e 155, parágrafo 2º, inciso 10 da CF, em relação aos quais, chama atenção para o fato de que o benefício alcança não apenas os exportadores, mas também todos quantos contribuem para que a exportação se verifique. A regra não visa proteger apenas a pessoa do exportador, mas as exportações, fazendo com que os produtos cheguem ao mercado internacional com preços competitivos. A interpretação teleológica permite concluir que a imunidade há de obrigatoriamente abranger todas as operações que, de algum modo, concorram para que se perfaça a venda para o exterior. Não se trata de dar uma interpretação ampla e restrita para alargar o preceito. Ao contrário, cuida-se apenas de garantir ao Instituto uma aplicação conectada com a sua própria razão de ser, a partir de um critério teleológico finalístico. Vale lembrar que a Constituição Federal adota o desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que está no artigo 3º, inciso 2º da CEF. Dentro desse cenário, a desoneração das atividades ligadas à exportação aparece como uma tendência explícita, o que pode ser comprovado, por exemplo, pelas regras que disciplinam a imunidade do IPI. Está no artigo 653, parágrafo 3º, inciso 3º da CEF, e do ICMS, que está no artigo 155, próximo, inciso 10, a linha A da CEF. Não há dúvida de que, ao se tributar uma parte do todo, ou seja, a operação interna, onera-se, em verdade, a exportação inteira, pois o tributo inicialmente suportado pelo produtor e vendedor será repassado e faltamente exportado pelas empresas comerciais especializadas, contrariando nitidamente as finalidades perseguidas pela regra constitucional. Nessa mesma data, teve lugar o julgamento da repercussão geral no RE 759244, assim é mentado, e aqui eu leio a fixação da tese, no item 4, destacar, fixação da tese de julgamento para fins da sistemática da repercussão geral, a norma imunizante contida no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação em sociedade exportadora intermediária. A decisão proferida na DI 4735 transitou em julgado aos 21 do 8 de 2020 e a proferida no RE 759244 aos 9 do 9 de 2020, por força do exposto no artigo 62, parágrafo 1º do inciso 1º e parágrafo 2º do RIFCAF, aprovado pela portaria MPF 343 de 9 de 2020 e 2005, fica vedado aos membros da turma de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade. Todavia, parágrafo 1º, o disposto no CAPUT não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo, que já tenha sido declarado inconstitucional, por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, que foi o caso da DI, e as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo em matéria inastemática da repercussão geral deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento de seus recursos no âmbito do CARF. Assim, o entendimento firmado nos julgamentos em tela deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua apreciação, fazendo pela cálcula disposto, deve ser dado provimento no recurso voluntário para afastar a cobrança de contribuições previdenciárias sobre a receita da multa e do financiamento dos benefícios concedidos sem razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho de URAT, incidência sobre as receitas decorrentes de comercialização da produção agroindustrial realizadas no mercado externo efetuados por intermédio da Cooper Sucar e também por intermédio da Cooper Sucar e comercial e comerciais importadores em que, pede o entendimento assim exposto, a questão acerca da natureza jurídica da contribuição destinada ao Serviço Nacional da Aprendizagem Jural Senar ainda se encontra pendente de apreciação e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal por meio de repercussão geral reconhecida no RE-816-830-SC, relator-ministro Dias Toffoli, no tema 801. No entanto, esse fato não obsta apreciação e julgamento dos processos em curso neste Tribunal Administrativo. Desse modo, a jurisprudência atual e interativa deste Conselho, inclusive no âmbito da Câmara Superior de Incursos Fiscais, é no sentido de que a imunidade prevista no parágrafo 2º do artigo 149 da ACF apenas abrange as contribuições sociais e não se esteja às contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como é o caso do Senado. Conforme o precedente abaixo citado, apenas ilustrativamente, dentre os inúmeros outros julgados nesse inúmero sentido. Desse modo, volta no sentido de dar para cima o instrumento parcial do juiz voluntário para afastar a exigência das contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, sobre a Receita Bruta e do financiamento dos benefícios concedidos em razão na incidência de capacidade laborativa e decorrentes dos cistos ambientais de trabalho de URAT, incidência sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no mercado externo e efetuada por intermédio da Cooper Sucar e também por intermédio da Cooper Sucar e comerciais e exportadoras trading contas. É isso. Ok, Renata. Pois é, tivemos novidades aí agora em agosto, né? Estava vendo aqui esse processo, esse recurso ordinário 759-244, ele teve o trânsito julgado agora em setembro, né? A DI em setembro, é o recurso ordinário ali. A repercussão geral em novembro, em setembro, e a DI em agosto. É. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Luiz, você que adora falar de questão processual, pra você estar tranquila, isso aí? O voto da doutora, Renata, é irrepreensível. Ai, gente, eu fico tão orgulhosa quando o meu grande oráculo me elogia é nesses termos. E essa tese, vou fazer uma perguntinha bem boba, tá? Não dei risada. Essa tese, ela não... O STF não estabeleceu o momento a partir do qual ela se aplica, né? Não, não teve um processo. Ex-tunc. Isso? Não teve modulação de efeitos. Não, não tem. Pelo menos até agora, né? Não sei se... É. Se você perdeu o empalga aí, seja dado. Deixa eu me pedir só um esclarecimento de fato. Não deve entender por quê, sim. Já transfere o gato, sem uma doação, não deve ter. Tá. Pode falar, doutor, bem rápido, se possível. Pode falar. É só uma única ponderação. No momento da autuação, não foi feito um fundamento próprio para a questão do Senado. Foi feito só um fundamento com relação a ser exportação indireta ou não, seja via Cooper Sugar, seja via Trade. Então, é só essa ponderação que eu faço aqui. Entendi o voto, o posicionamento da relatora, mas é só uma ponderação se eventualmente não teria inovação de lançamento. Só isso. Ok, então, doutor. Então, tá. Entendeu, né, Renata? Sim, entendi. Mas mantém o voto, né? Isso. Na verdade, assim, estava tudo lá, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, doutor, honestamente, eu acho que seria uma inovação, porque foi lançado, né, as contribuições foram todas lançadas. Então, acho que... enfim. Tá. Tá. Tá, sim. Tá. Renata, você mantém seu voto, né? Isso? Sim, sim. Colegas, é... Até porque essa discussão é uma discussão que, de fato, existe, né? É. Então, de fato, existe. O próprio é certo. Não, perfeito. De fato, existe. É só uma ponderação por ter esse argumento próprio, diferente, e de não ter sido explorado esse argumento diferente no momento da autuação, né? Ainda que seja, exportação indireta, etc e tal, o cenário tem uma natureza distinta, só algo desse tipo, só uma ponderação, só uma colocação mesmo. Mas o voto realmente brilhante, não tenho o que dizer só nesse aspecto. Ok, doutor, ok. Colegas, então, a conselheira relatora está encaminhando por dar provimento parcial ao recurso para afastar do lançamento as contribuições destinadas ao Gilrate, né? Renata, o que conhece? É. São contribuições da Receita Bruta e o Gilrate. Isso. Sim. Só mantive o cenário. Isso, Receita Bruta e Gilrate. É, mantive porque, assim, com base na jurisprudência, assim, interativa e atual do CARF. Tá certo. Colegas, eu reconheço que essa decisão do STF é uma decisão nova, eu ainda quero estudar esse caso, né? Me aprimorar nessa decisão, né? Saber as repercussões e tal, mas eu tô com a decisão aberta que teve repercussão mesmo, o trânsito é julgado agora, é uma tese, segundo o nosso conselheiro Luiz, não teve modulação, né? Efeitos ex-tunc e tal. Bem, vamos lá, então. Colegas, alguém diverge da relatora? Alguém diverge? Ninguém diverge? Francisco, você está... Ah, não, você se mexeu, pensei que estava congelado. Tá, eu também não vou divergir da relatora, tá? Não vou divergir. Nesse momento, pelo menos, em outros votos, mas acho que vai ser isso mesmo, acho que a tendência é essa mesmo aqui dessa decisão aqui do STF. Então, tá, colegas, em relação... Essa decisão do STF, ela tem um... Como a Renato falou, é teleológico, mas se você quer fomentar o desenvolvimento do país, você não pode numerar a exportação, né? Você já colocaria uma carga no exportador que ele já entraria em desvantagem no mercado, na competição do mercado. E só uma ponderação, também já teve uma outra aplicação por outra turma, não sei se vocês viram também, o caso Citrovita, a terceira câmara, primeira turma. Da mesma forma que a doutora Renata. A indústria já aplicou a decisão do STF? Aplicou, foi o julgamento agora de julho de 20, e teve a notícia, eu já estava até verificando, o acordo já foi disponibilizado também usando o Supremo. Mas antes do trânsito? Porque o trânsito foi em agosto. Acabou não justificando com o trânsito julgado, só usando já o que já havia sido decidido. Ele usou então só como precedente, porque o trânsito ele não poderia usar como o RICARF determina, como uma aplicação compulsória nos termos do RICARF. Porque a partir do trânsito nós temos que usar como aplicação compulsória nos termos do artigo 62, parágrafo segundo do RICARF. Nós temos que seguir. Perfeito. Foi isso mesmo, com precedência. Tá. Tá. E aí você manteve o lançamento referente ao SENAR, né, Renata? Sim. Sim. Então, eu reproduzi no dispositivo da decisão a conclusão do teu voto, Renata, e ficou assim, me corrija se está tudo certo e os demais também se eu fiz certinho. Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado. Estou lendo o dispositivo do item 90 da pauta da contribuinte Ipiranga Agroindustrial S.A. Ficou assim o dispositivo. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência das contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social sobre a receita bruta entre parentes RP CPRB e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho JURAT incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no mercado externo efetuada por intermédio da Copersuca e também por intermédio da Copersuca e comerciais exportadoras por intermédio da Copersuca na Tupinjão de duas formas ou ela faz pela Copersuca ou ela faz pela Copersuca por intermédio dos comerciais exportadores não é isso doutor? é isso mesmo perfeito tem uma parcela uma parcela da autuação que envolve trading company e a grande parte é Copersuca exportando direta exportando diretamente isso e uma parte é Copersuca que usa trading então na conclusão tua eu vou no segundo Copersuca você coloca assim Copersuca e comerciais exportadoras eu vou colocar assim Copersuca via comerciais exportadoras pode ser? sim sim no dispositivo então ficou assim a parte final incidente sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no mercado externo efetuado mercado externo efetuado por intermédio da Copersuca e também por intermédio da Copersuca via comerciais exportadoras entre parentes trading companies mantendo vírgula mantendo seu lançamento referente ao cenário tá bom? como é um dispositivo longo grande para facilitar para a Receita Federal na hora de executar essa decisão é bom para ele saber que essa parte do cenário está mantida então tá ficou assim doutor eu coloquei assim registrei aqui no item 90 e o senhor acompanhou o julgamento daí tá bom? perfeito muito obrigado então tá foi só esse o julgamento doutor agora vamos dar sequência à pauta normal nossa obrigado a todos tchau tchau não dá sequência à pauta normal mas julgamos da manhã que faltaram ser julgados os itens com vista antes deixa eu ver aqui era só esse processo com sustentação oral tarde deixa eu ver a planilha do Gregório era só esse item 90 que tinha sustentação oral na verdade é pedido de acompanhamento na planilha com sustentação oral mas como o contribuinte já fez sustentação oral em março ele fez só o acompanhamento agora perfeito nós não temos mais sustentação oral na tarde com os processos normais da pauta então vamos fazer o seguinte colegas antes de iniciar os processos da tarde vamos só finalizar os processos da manhã eu acredito tirando aquele do Francisco que acho que demorou um pouquinho de manhã os outros que serão com vista em agosto e setembro acho que não vai ser muito demorado pra nós fazermos vamos tentar terminar esses processos porque seguramente vai ter vistas nessa reunião agora de outubro e se a gente deixar de fazer essas vistas de agosto setembro em novembro vai ter vista de agosto de setembro de outubro vai ficar muita vista então vamos ver aqui o próximo processo que a gente vai julgar agora é do item da manhã tá item da manhã vejam tem dois na sequência das vistas tá seria o item 63 da pauta e o item 64 o item 63 foi retirado de pauta né Rafael lembra que o 62 é aquele que saiu de pauta né tá e o 70 e o 40 e o eu tô falando desculpa gente eu tô falando os números dos itens que o Gregório colocou na planilha na verdade deixa eu colocar aqui falar os são os itens dois e três itens dois e três o item dois da pauta é que eu tava olhando a planilha do Gregório que tem os itens da pauta lá de agosto da pauta anterior da pauta onde foi colocado em votação o item dois é aquele do acordo problemático isso na nossa pauta aqui são os itens dois e três de relatoria do conselheiro Rafael os dois dois três e quatro o item dois ele saiu da pauta tá por solicitação do conselheiro tá o item dois saiu da pauta e o item três ficou na pauta e a gente vai julgar tá vai julgar ele o item quatro também que saiu com vista desse o contribuinte Hamilton Chaves ele é vista de agosto ah não sim perfeito mas vamos fazer primeiros o primeiro é o três daí é a cena isso exatamente vejam colegas esses dois itens dois e três saíram em agosto só que na verdade a vista mesmo foi pro item dois o item três saiu pra que fossem julgado junto é isso né Rafael foi isso ele saiu porque até o o Gregório colocou isso na tabelinha que ele fez pra nós exatamente a ideia era julgar os dois juntos mas esse primeiro ali o item dois da Irassema ele não tá em condições de julgar o processo precisa de um saneamento e a gente não conseguiu nesse espaço de tempo entre a última sessão que ele que foi apreciado e agora não conseguiu então vamos pra não ficar parado esse outro da Irassema vamos fazer o julgamento dele e e aí quando retornar o outro a gente junta tá Rafael nós vamos fazer então agora o julgamento do item três da pauta de sua relatoria é da contribuinte Irassema escreveu os fatos negou o problema da impugnação conforme o aumento abaixo intimada a contribuinte interpôs recurso voluntário folha 166 a 193 de novo laudo técnico folhas 197 a 202 com os comprovantes de ART e pagamento sem contra-razões ao relatório posso ele continuar volto pode o recurso voluntário e os documentos são tempestivos e até os demais regiões de imissibilidade por sua vez em relação a olegão das necessidades do depósito recursal aqui destaca a soma 21 do STF certo e como não houve aqui não houve neste caso aqui não houve questionamento contra as benfeitorias então essa matéria foi aquela situação ela apresentou para os três processos o mesmo recurso certo só que neste caso não teve análise de benfeitorias pela BRJ então então ela tem apresentado deixa eu conhecer essa matéria certo ela traz os documentos folha 197 a 202 eu conheço deles o recurso contribuinte atacou o VTN arbitrado assim como a glosa das áreas de benfeitoria da legalidade da multa de 75% a multa moratória de juros e por fim a inscrição no cardínio do VTN sobre o valor da terra nua a recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se os critérios objetivos para proceder o habitamento do valor da terra nua pela aplicação do CIPT que na verdade traz o sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da lei 939396 aí que eu trago toda a fundamentação e neste caso aqui eu entendo que dou razão a ela porque com efeito a tela se juntada aos autos a folha 12 apenas consta um valor do VTN ao hectare regional todavia sem qualquer menção a aptidão agrícola se vocês abrirem lá a aptidão agrícola está branca a folha 12 do processo que foi disponibilizado e tem um acordo eu tenho reproduzir a tela então neste caso aqui eu dou provimento na questão do VTN para para julgar procedente o recurso voluntário para manter o valor do VTN declarado pela recorrente e aí com a procedência quanto ao VTN resta prejudicada a análise da multa aplicada ficou muito alto minha voz porque o microfone do computador falou que está muito alto não para mim está bom não sei para os outros para mim está bom bem no caso aqui Rafael a fiscalização não arbitrou no arbitramento do VTN não levou em consideração a aptidão agrícola levou pela tela porém não tem aptidão agrícola na tela deles e aí a gente pelo menos conduzia a restabelecer o declarado pelo contribuinte ok colegas alguém diverge alguém consegue fazer algum comentário não alguém diverge do voto relator também não eu diviso ah é aquela história né tá certo eu diviso porque ele tem que o auditor trabalhou com a informação que ele tinha e necessariamente não há uma presunção de veracidade automática apenas porque o contribuinte assim declarou ele teria que fazer prova porque chegou aquele número aquele que ele declarou mas você já conhece a minha posição sim Luiz você nunca fez uma declaração de voto nessas divergências tuas de VTN nunca fez para deixar registrado eu já registrei esse voto em vários votos então tá eu já registrei é uma concepção que a gente já discutiu bastante eu entendo que o argumento do relator de isso que penso assim é bastante defensivo mas eu entendo o outro contraponto que eu já acabei de falar um Ficou assim, então, colegas. Rafael, veja se... Eu registrei como é para ser registrado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário. Eu falei apenas, apenas para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte em sua DITR. Ponto. Vencido o conselheiro Luiz Henrique, que negou o provimento ao recurso. É isso? Conhecido em parte, né? Conhecido parcialmente, né? Ah, é verdade. O conhecimento também foi parcial. Conheceu, o Luiz concorda. Conheceu parcialmente. Quanto ao conhecimento, não tem questionamento, Rafael. O que que não foi conhecido mesmo? Benfeitorias. Alegação, quantas benfeitorias? Isso? Isso. E aí E aí Eu vou tirar o apenas, vou deixar só Agora veja se ficou ok Acordo aos membros do colegiado Por unanimidade de votos Em conhecer parcialmente do recurso voluntário Parcialmente do recurso voluntário Por unanimidade Não se conhecendo da alegação Quanto às benfeitorias E na parte conhecida do recurso Por maioria de votos Dar-lhe provimento Parcial para restabelecer O VTN declarado Pelo contribuinte em sua DITR Vencido o conselheiro Luiz que negou O provimento do recurso Então tá Colegas, esse foi o item 3 da pauta Agora vamos fazer O item Só um esclarecimento bem rápido Por que o item 2 Ele tinha saído da pauta E não vai ser Como o Rafael falou agora há pouco São três processos O contribuinte colocou em cada processo A mesma impugnação Só muda o ano Só muda o exercício Não é, Rafael? A mesma impugnação E depois ele Daí teve a decisão da DRJ Que foi igual para os três E ele colocou o mesmo recurso nos três A mesma peça defensiva nos três O mesmo texto Só que nesse item 62 Ele colocou a impugnação que tá ali Não é do processo, né, Rafael? O acordo da DRJ O acordo da DRJ juntado Não é o acordo do processo É o acordo da DRJ Ele teve três processos Dois caíram pra mim Nenhum já foi até votado O acordo juntado no dois É do processo um Isso E pra mim dá o dois e o três É Entendeu? É Na verdade até o recurso dela Aquele que a gente fez de igual Porque ele foi igual Para os dois É O acordo Ela não atacou o acordo corretamente E ela nem questionou no recurso Que aquele acordo que tá no processo Não é o acordo correto, né? Não A minha turma Identificou essa situação O processo é o de pauta Eu já solicitei a receita A gente tinha isso O saneamento Mas ele não foi saneado ainda Então a hora que for saneado Volta A decisão Vai ser talvez nessa linha Não sei, né? Talvez, né? Mas vamos ver Quando voltar ao processo A gente faz Eu tinha tela CIPT também É Então tá Perfeito Esse foi o item 3 O item 2 Ele saiu de pauta Vamos ao item 4 da pauta Também de relatoria Do conselheiro Rafael Ele saiu com vista em agosto O item 4 é do contribuinte Hamilton Chagas Deixa eu ver o que eu escrevi aqui Colegas, esse processo é o com vista O relator já leu o seu O relatório Já leu o voto Eu posso Só rapidamente Falar as minhas considerações É vista, né? O processo voltou A gente pode ir direto Veja O motivo determinante Do lançamento Nesse aqui Do Hamilton Chagas Olha como consta Na notificação fiscal De folha 8 Olha como é que consta De acordo com a legislação em vigor Somente pode Deduzir despesas Escrituradas Em livro caixa O contribuinte Que receber rendimentos Do trabalho Não assalariado Ou titular De serviços notariais E de registro Eleiloeiro Aí, com relação a esse caso aqui Em razão Isso aqui Diz a fiscalização Em razão De o contribuinte Ter declarado Apenas rendimentos Recebidos De pessoa jurídica Destaque Com vínculo empregatício Está sendo glosado O valor de 63 mil reais 386 Informado a título Livro caixa Indevidamente deduzido Então a fiscalização Fez o que? Foi na declaração Viu aqueles rendimentos Recebidos De pessoa jurídica Ela afirma Não sei Com base em que Que são rendimentos De pessoa Com vínculo empregatício E glosa o livro caixa Que livro caixa Na verdade Tem que ser Trabalho autônomo E glosa Aí O contribuinte Se defende Lá no DRJ Lá no DRJ Acho que mantém A decisão Porque faltou Algum documento Mas daí o contribuinte Ele trouxe Até o Rafael citou No voto dele E eu queria ver Esse processo Com mais calma O contribuinte Traz na impugnação Junto com o recurso Aliás Várias declarações Das empresas Que prestaram Para as quais Ele prestou serviço Empresas que dizem Que não tem relação De emprego É apenas um Ele é semana Um contador Né Rafael É contador Prestou para várias empresas Declarações Assim Não tem Uma força probatória Muito grande Nessas declarações Mas trouxe Declarações Trouxe alguns contratos Prestação de serviço Não trouxe muito Mas para mim O contribuinte Trouxe um documento Que é muito importante Ele trouxe Um extrato Do FGTS Até o Rafael Cita no voto Né Rafael Ele trouxe O extrato Do FGTS De folha 101 No qual consta Apenas um vínculo Empregatício Do contribuinte Que seria Um vínculo Empregatício Com o centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora E ele informou Essa fonte pagadora Na declaração No campo Dos rendimentos Recebidos De pessoa Jurídica Então ele era Empregado Foi empregado No ano Calendário Em questão Dessa fonte pagadora Ele declarou Essa fonte pagadora Né E as outras Fontes pagadoras Segundo esse extrato Do FGTS É Essa fonte É Do trabalho Do trabalho autônomo De contador É Então Ó Eu estou Me sentindo Com base Nesse documento Confortável Já que o único Motivo Da fiscalização Foi o fato De No entendimento Da fiscalização Esses rendimentos Serem com vínculo Empregatício De fonte pagadora Em relação A qual Eles teriam Vínculo Empregatício E pelo extrato Do FGTS Não tem Vínculo Empregatício Então Aqui não houve Pedido Não Se exigiu Do contribuinte A comprovação Das despesas Livro caixa Né Só Glosaram Pelo fato Da Fiscalização Entender Que Ele teria Vínculo Com as Fundas Pagadoras E pelo Que consta Não tem Então Eu já adianto O meu voto Eu estou Inclinado A acompanhar O relator Alguém gostaria De fazer um comentário Em relação A esse processo É Bem Se não tivesse Esse extrato Do FGTS Você não Acolheria A prova Que ele trouxe Das declarações Da empresa E você Não acha Que Exigir Uma outra Prova No caso Seria uma Prova Negativa Uma prova Diabólica Impossível Porque De que Outra Forma Ele Ele pode Pedir um Extrato Por exemplo Ele teria Que trazer Um documento Certo Uma coisa Que ele poderia Fazer Talvez É solicitar No INSS Um extrato Ou ele mesmo Se ele tem Acesso Eu por exemplo Consigo entrar No sistema Eu faço A declaração De curso Meu pai Meu pai Tem 81 anos Eu faço Todos os anos E eu tenho Que tirar Uns extratos Do INSS Eu entro Na página Do INSS Com os dados Do meu pai E eu tiro Os extratos Tudo Eu acho Que ele conseguiria Fazer isso E trazer Para a gente Porque a fiscalização Não teria Esse acesso Também E sendo Isso Tem sim Tem sim É só Consultar Os vínculos Consulta os vínculos Lá do No sistema Olha Olha No sistema Do Do Se não tiver Esse extrato Do FGTS Uma solução Também Talvez Se fosse Baixar a inteligência Para que Unidade de origem Instruir Se a turma Achasse Que é o caso Daria também É uma saída Mas sim Só o que Aquelas declarações Para mim Não seriam Suficientes Sabe Eu tenho a impressão Que toda vez Que o contribuinte Traz uma declaração Desse tipo A gente parte Do pressuposto Que já haveria Um pré-pensamento De uma fraude E que por isso A gente não aceita Esse documento E eu acho Que esse pensamento De já nascer Pensando numa fraude Por isso Uma declaração Eu acho Que às vezes Não Não seria Consigente Com a realidade Mas essa prova Ela poderia Ela A fiscalização Ela poderia Ela mesma Produzir Você que trabalhou Na presidência Dene Foi cedente Aqueles que Tem um sistema Que estão Fizendo o nome Agora E você Consegue consultar Todos os vínculos Do Pelo NIC Pelo CPF Você consegue Consultar Todos os NIC Oi? Não é difícil Mesmo conseguir Não É um sistema Que está disponibilizado Para todo o fiscal Eu já consultei Númeras vezes Quando eu tenho dúvidas Sobre Sobre Vínculo empregantesco Contribui Dizendo É Quando eu trabalhava Na DRJ Ana Como julgador Nós tínhamos acesso Aos sistemas E Quando a gente pegava Um caso assim Na hora A gente entrava Nos sistemas No KINIS Nos sistemas da Previdência E tentaram identificar Algum vínculo No KINIS Exatamente Você chamou Processo de socorrência É o KINIS No KINIS Você vê toda a vida Do contribuinte Sim Sim Toda a vida O que ele pagou Como contribuinte individual Vique empregatista Que ele tem Tem o nome da Fundo Empregadora Tem um Quer dizer Por isso que eu acho estranho Não ter ido Agora eu queria entender Você falou Falou Rafael falou Mas Veja bem Qual foi o objeto Foi o livro caixa A dedução de livro caixa É isso? Na verdade é o seguinte Para a fiscalização Os rendimentos dele São rendimentos recebidos De pessoa jurídica Com vínculo empregatício Com vínculo empregatício Isso E aí Isso Perfeito Só foi esse o motivo E aí Ele comprovou o que? Ele comprova que não Eu não tinha vínculo empregatício Com aquelas fontes pagadoras E ele comprova isso Com esse extrato Do FGTS É claro Ana Veja Tendo esse extrato Do FGTS Aquelas declarações Elas ajudam O meu convencimento Opa Tem as declarações Esse extrato Ele corrobora Aquelas declarações Eu não digo Que é uma prova Totalmente inútil Ela tem uma força Probatória Contém as declarações Ele traz carteira de trabalho De três funcionários Que ele tem Lá do escritório Ele traz vários documentos Então o conjunto Mais essa declaração Do FGTS Para mim Fechou É livro caixa Rafael Supremo a tua dúvida Supremo a tua dúvida Foi questionado Contra ele Se eu não me engano Nove ou onze Pessoas jurídicas Que pagaram Entendeu Que argumentam Que o lançamento É sobre vínculo Empregatício Ele fala que não Que das onze Que pagaram Só um Ele tem vínculo Que é o extrato Do FGTS Do MSS Que ele traz As demais Ele prova Pelo livro caixa Que ele trouxe Que ele não tem vínculo Que são lançados No livro caixa Ele traz os contratos O recibo As informações Dos serviços prestados Contribuindo com os documentos Do escritório O registro de funcionários Essas coisas Entendeu Você como sempre Você tem uma capacidade Absurda De esclarecer as coisas Olha só Sou seu fã Eu vou fazer o seguinte Eu vou Quer dizer Não está na hora de votar ainda não É Por isso que é a melhor turma do CARF Ô Luiz Está na hora de votar Sim Vamos votar Alguém diverge Eu vou divergir Para trazer a tela do CNIS Eu queria saber Porque o FGTS Ele pode ter FGTS De tempos imemoriais Eu preciso saber do CNIS O CNIS é o que denuncia Aquela tela Quando você Continua Ela é decisiva Porque se ele trabalhou Para as empresas Vai aparecer lá no CNIS Nem que a empresa Não tenha apresentado Porque o CNIS Ele tem Uma força probatória Mais forte Que a própria Porque o CNIS Tem relação com a RAIS Alimentada com a RAIS Com vários outros sistemas Do Empregador Você está propondo Uma diligência? Para trazer os autos A tela do CNIS Então a gente Tem que comprovar os ímpulos Então Porque ela seria Decisiva Você está trabalhando Com indícios Mas eu estou querendo Uma prova Uma prova definitiva Porque o FGTS Por si só Não é uma prova definitiva Ele pode Por exemplo Ter trabalhado Nas outras E as outras Não terem Deposto para o FGTS Está certo É que veja O documento O documento Só se Mas veja O documento do FGTS É a GFIP De 99 para cá O documento do FGTS É a GFIP Sim A GFIP Que você alimenta A base de dados Do FGTS Da Previdência Sim Mas a empresa Pode não ter Informado ele Na GFIP Doutor Aí você não vai ter Nem no CNIS No CNIS tem sempre No CNIS tem Porque A consulta de venda Do CNIS Não é pela GFIP Não é pela GFIP Ela tem outras Alimentações Eu acho que é uma Para mim Eu vou Se não for votar Pela Se não for votar Pela diligência Eu vou divergir Para negar provimento Porque eu acho Que é uma prova Robuxa Mas aí Os colegas Que vão decidir Eu já tenho O meu funcionamento São dois funcionamentos A tela do CNIS Para mostrar o zinco E o empregatismo Porque ele vai aparecer tudo E o E o E se não for possível Eu vou negar provimento Por falta Com insuficiência de prova Ok Eu já coloquei Meus funcionamentos Você pode colocar na mesa Para não perder muito tempo Tá Acho que é bom Para a gente votar A diligência Colegas O conselheiro Luiz está propondo Converter o julgamento De diligência Para instruir os autos Com a tela do CNIS Vamos ver Alguém Acompanha O conselheiro Luiz Na diligência Eu acompanho Você acompanha Eu acompanho E Márcio acompanha também Acompanha Márcio Márcio Você está meio contraditório Hoje Você tem uma posição Que se o relator Entende que não precisa De diligência Você sempre vai votar Com o relator Mudou Mas eu sou o relator No caso Eu sou o relator O relator está achando Que não precisa Não, mas aí nesse caso Quando o relator Acha que não precisa Eu também acho Não, quando o relator Acha que precisa Mas nesse caso Um outro julgador Acha que precisa Para convencer Eu acompanho O relator O relator viu Exatamente Não foi o relator Quem é aquele Mas o Rafael O Rafael me acompanha Ou não? Não 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 Eu não acompanho Porque as pessoas jurídicas Que ele indicou No lançamento Ele trouxe documentos De que não tem vínculo Empregatício Trouxe contrato De prestação de serviço De prestação de serviço De prestação de escolha Então pra mim Não precisa Mas aí Ele trouxe a carteira Ele trouxe a carteira De trabalho dele Como é que ele vai ter registro Na MSS Se ele não tem registro Na carteira Quer dizer Então ele prestava serviço Para essas pessoas jurídicas Ele prestava como contador autônomo Pra Vamos arredondar Dez pessoas jurídicas A décima primeira Ele foi funcionário Ele era professor De instituição Dessas dez Ele trouxe documento De prestação de serviço autônomo Como contador Certo? E ele trouxe a carta O público legal dele Trabalho dele Não tem vínculo Ótimo Então você deu mais razão A minha ainda Porque se você trouxer A tela do Quiniz A tela do Quiniz Vai dizer Vai comprovar Essa relação De Eu vou concordar com a Ana Eu vou concordar com a Ana O erro da instrução Houve no processo Por conta de Dado A fiscalização Não Mas veja bem Que não é que eu estou Querendo provar A favor ou contra Eu estou querendo Ter a lei Isso pra eu Que manda minha convicção Não, não, não Sim, mas eu falo Aí está exigindo A prova Que o físico Não colocou nos autos Só um ponto, Rafael É porque Não houve essa prova Não houve essa instrução Pela fiscalização Porque em regra Trabalhadores Com vínculo empregatício Não podem Deduzir livro caixa Então como ele declarou Todos os rendimentos Menos Menos A construção Menos A construção Ele é registrado Não, sim Eu quero te dizer o seguinte Trabalhadores Que tem vínculo empregatício Eles não podem Deduzir livro caixa Não podem deduzir livro caixa Trabalhadores de rendimentos Do trabalho assalariado Ou seja Sem vínculo empregatício Como houve Não a declaração Com vínculo empregatício Mas como a DIF Apresentada Para essas empresas Deve ter sido No código de receita 0561 Que significa Rendimentos do trabalho Com vínculo empregatício Não 0588 Rendimentos do trabalho Assalariado Foi como se fosse Uma fiscalização sumária Bateu, olhou Opa Ele não tem rendimentos Assalariados Então ele não pode Usar livro caixa Morreu ali Foi por isso Que ele não Exige documentos Do contribuinte Ele faz Uma fiscalização sumária Com base nessa informação Prestada pela DIF Entendeu? Só para O esclarecimento A bem de esclarecimento Só que nesse caso aqui A fiscalização Nem fala que foi Com base em DIF Ela não fala Ela diz apenas Teve um processo Meu Se eu não me engano Eu tenho vários votos Prontos Se eu não me engano Teve um processo Que eu Ou que eu baixei Já a inteligência Ou que eu estou Propus uma diligência Para que a unidade de origem Esclareça De onde ela tirou A informação E que eles tem Vínculo empregatício Eu até acho Que na declaração Do imposto de renda Tinha que ter um campo Próprio Para autônomo Que recebe De pessoal jurídica Um campo próprio Não no mesmo campo De quem tem Vínculo empregatício Não sei Mas então tá É tranquilo Teve a diligência Ela foi vencer Ah Os demais Diversam De diligência Os demais Só o Francisco O Márcio E o Luiz Que Eu também acho Que nesse caso aqui Eu não vou Não vou Acompanhar a diligência Então Só adiantando O expediente O número Você já vota agora O mérito No mérito A tendência É Que se vê provimento Não é isso? Então Com para mim As provações A insuficiência Eu já adianto Que eu volto No sentido Negar o problema É Tá, colegas Ficou assim então Veja aí Rafael Se tá certo É Acordam os membros Do colegiado Por maioria De votos Em rejeitar Proposta de conversão De julgamento De diligência Para instrução Dos autos Com tela Do CNIS Ponto Vencidos Conselheiros Francisco Márcio E Luiz Henrique Entre parênteses Autor da proposta É Que votaram Por converter O julgamento De diligência E Por maioria De votos Em dar provimento Ao recurso voluntário Vencido Conselheiro Luiz Que negou Provimento Ao recurso Mas E o Chico E o Márcio Daí Quanto ao método Acompanham Luiz Ou Eu acompanho Eu acompanho O relator Você acompanha Também Márcio Acompanho Então tá Então esse ficou O item 4 Da pauta Do contribuinte Hamilton Chagas A turma Então Rejeitou a proposta De diligência Entendendo A maioria Da turma Entendendo Que os Documentos Constantes Usar Não são Suficientes Para julgar E Eu até Sugiro Rafael Não sei se chegou A colocar No teu voto Não lembro É como É uma sugestão Tá Sugestão Como você fala Da tela Do FGTS Do extrato Você pode até Mencionar Que a base De dados Do FGTS É alimentada Com as informações Da GFIP Tá Isso aí Cabe esclarecer Isso aí Deixa mais claro Que Que Se ele trabalhou Com um empregado De 99 Pra cá Quando começou A GFIP De janeiro De 99 Formalmente Tudo Tem que estar Na GFIP Se estiver na GFIP Tem que estar Na base Do FGTS Não tem como ser Diferente Não consigo imaginar Ser diferente Se estiver Na GFIP Com certeza É Mas o volume É esse Eu reconheço Se a FGTS Não colocou Não recolheu Não tem No GFIP E aí complica É Mas daí a gente Não pode contar Com isso A gente não pode Contar com isso Tá Irá então Rejeitar a conversão De julgamento De inteligência E no julgamento Do recurso Por maioria De votos A turma Decidiu então Dar provimento Provimento ao recurso Sendo vencido Conselheiro Luiz Que negou Provimento ao recurso Tá Então No item 4 Da pauta Está sendo dado Provimento ao recurso Voluntário Item 4 Do contribuinte Hamilton Chagas Agora Colegas Vamos fazer O item 5 Da pauta De relatoria Da conselheira Ana É um item Também que saiu Com vistas Em agosto O item 5 Da pauta É do contribuinte Hugo Jorge De Brito Chaves Hugo Jorge De Brito Chaves Gente Colegas A ideia aqui É ganhar tempo Esse processo Já saiu com vistas Posso falar Nesse também Eu estou falador Hoje Posso falar É que eu fiz Assim Uma analisezinha Rápida De cada um Se a Ana Deixar Sim Tá Então deixa eu Falar um negócio Aqui Ela vai dizer Que eu posso Ana Já vou adiantar Eu vou te acompanhar No voto Agora eu posso Agora eu posso Agora pode Eu vou acompanhar É o seguinte Aqui Esse aqui É É uma ação Judicial Tá É É uma ação Judicial A União fez Parte do processo Foi uma ação Judicial Contra a União O juiz federal O juiz federal Determinou O levantamento Do valor Recebido Na ação Sem dedução De IR Em razão Da natureza Do feito Lembra daquela História Em razão Na peça Que está No processo Não é esclarecido Exatamente Por que é isso Natureza do feito Tá Não vi muito Claro Mas o juiz Federal Numa ação Contra a União A União Fez parte No processo Ele Deu ganho De causa Para o contribuinte Na nação E E não deduziu E falou Que não incide Imposto de renda A DRJ No voto Ela Ela traz No voto Uma informação Que tem Nesse É no alvará De levantamento Eu acho Uma informação Que tem lá Que diz assim É quase Como se fosse um carimbo Embaixo Ressalva Dois pontos Determina a dedução Do imposto de renda Na fonte Vírgula Alíquota XXX Aí tem o nome Do juiz Da assinatura Só que pra mim Ficou muito claro Que aquilo ali É um texto padrão Eu se fosse O juiz Aqui no gabinete Eu teria A equipe Do juiz Eu teria Tido cuidado De retirar isso Do alvará Traz uma certa Confusão Mas ele nem Especifica Alíquota Se tivesse tido Realmente Uma dedução Teria alíquota Com base No que eu vi Nos autos Ali Eu acho Que realmente Parece que Não teve Mesmo Incidente Esse imposto Imposto de renda Ana Vou deixar Você falar Agora Esse aqui Eu não tenho Muito pra falar Vou deixar Você falar Agora Só um minutinho Vocês olhar O processo O voto Antes É mais fácil Eu fico falando Umas coisas Meio sem sentido Nessas ações judiciais A gente tem que tomar Muito cuidado Porque às vezes Porque às vezes a união Não fez parte Do processo E aí o juiz Vai lá E dá A isenção Mas a união Tem que fazer Parte do processo E nesse caso Que fez Nesse caso Fez parte do processo Pronto Já está lá O arquivo Tá Deixa eu Eu tenho muito pouco A complementar Porque você falou Exatamente De forma Bem sintetizada O que era O meu voto Né A única ressalva Que eu tinha feito Um voto alternativo Né Porque Ele tinha Sido Ele pediu Um prazo Para solicitar O documento Ele pediu O desarquivamento Do processo E os autos Vieram para o CARF Sem que tivesse Se dado oportunidade Para ele Então eu tinha feito Só esse final Dizendo que caso Eu fosse vencida Pelo provimento Do recurso Que houvesse A conversão Em julgamento Do julgamento Em diligência Para que fosse A oportunidade Que o contribuinte Juntasse o documento Que é a sentença judicial Mas sendo isso Eu vi Eu vi Nesse voto De uma olhada nele Ontem Você faz Tem um parágrafo Que você propõe Isso é o que você está falando Isso é diariamente No caso do julgamento Você inclusive Confirmou Que ele Ele solicitou Esses dados Lá na Essa sentença Isso Como o Dani Colocou Que pode ser Essa questão De Se não está batendo Aí Essa questão Da dedução Pode ser um padrão Mas de qualquer sorte Se ele já está Com essa sentença Se a coisa Já está Assim O que custaria A gente Por essa Desligência Para anexar Essa sentença Aí Então Ele pediu Isso Em 2013 E lá Ele já tinha Esses dados Ele pediu Mas você achar Que hoje Está simples Não sei Se necessariamente Vai estar Eu achei Até um pouco Ofensivo Ao direito Do contribuinte Que pediu Em 2013 E foi Super até Rápido No pedido De desarquivamento E O órgão Atendeu Também Porque a Ex-Federal Do Rio É difícil E mesmo assim Junto ao CARF O processo Veio E ninguém Deu muito Valor Ao pedido Dele E agora Eu volto Lá atrás E falo Agora você Que fique Com o encargo De refazer Tudo Ou de ir Atrás Do documento De novo Porque Durante Sete anos Ninguém viu O seu pedido Aqui O razoável É que a DRJ Tivesse Providenciado Isso daí Na Embaixada Inteligência Ele já é Aposentado Na época Da atuação Ele era Aposentado Ele era Hoje Ele já tem Oitenta e poucos anos Eu cheguei Agora Na declaração Do imposto De renda Tem Recolhimento De imposto De renda Na fonte Tem retenção Talvez Talvez 2.128 reais De retenção De renda Se essa situação Já persistia Naquele momento Ali Essa retenção Está um pouco Assim De renda De renda De renda De renda Colégas, já podemos votar? No ano-calendado de 2004, ele também teve retenção de R$ 10.000,00 e alguma coisa. Esse rendimento que são acumulado, eles são de... de que natureza, hein? Eu estou procurando aqui, vai ver se eu vejo. Então... O juiz disse que é para não deduzir em função da natureza do rendimento, mas não disse que natureza é. É... eu... Mas o andamento só tinha dizendo que era, aí por isso que a DRJ negou o pedido dele, que fala, eu não sei aqui na sentença qual é a natureza, né? Aí ele fala, mas está escrito, o juiz falou, em razão da natureza, hein? É a natureza do feito. Agora, que veja bem, esse... pelo valor, pelo valor, isso com certeza é um R.A., né? É um R.A. E teria que ver se a época dos... dos eventos, esses tributos, ele estaria ou não alcançado pela sucessão. Isso é um elemento interessante, porque... Como foi um paralelista se protraindo o tempo, então isso deve ter aí coisa de muitos anos atrás, muitos anos passados atrás. Então, há uma possibilidade de que, naquela época de recebimento, ele não se enquadrasse na condição que está aí, né? Na condição de isenção, é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou só... eu não estou fazendo afirmações, eu estou só, como se diz, trazendo argumentos assim para afirmar a minha convicção. Tá. É que eu coloquei aqui como argumento também da questão que a sentença é um documento público. Esse é o vará também. Então, se o juiz coloca que é sem dedução do imposto de renda devido à natureza do feito, não cabe agora eu discutir se a natureza do feito é X ou Y ou se teria essa isenção ou não. Porque o contribuinte foi com base num documento. Público que tem fé pública. E perceba que ele foi considerado incapaz a partir de 2005, né? Então, eu coloquei isso, aí eu falei. Em relação à isenção do imposto de renda por moléstia grave, ele não faz justo. Mas não é por isso que eu estou dando provimento. É, certo. Melhorou, melhorou. Pareceu mais. Podemos votar, colegas? E aí, Luiz, podemos votar já ou não? Você quer olhar mais um pouco? Não, eu estou só vendo aqui o alvará. Assim, nessas situações, eu, assim, há uma certa... Deixa eu ver aqui o que é o alvará de levantamento, extraído, proposto para a Lívia e tal. Sem dedução do imposto de renda. Agora, essa expressão sem dedução do imposto de renda, por conta da natureza do feito, ficou bem aberta, né? Ficou bem aberta. Quer dizer, você pode... É, realmente, é um voto que, assim, aparentemente é simples, mas não é tão simples. Ele fala, assim, da natureza do feito, mas ele está se referindo à natureza da fama? Ou está se referindo... Ou está se referindo... A quem está se referindo, né? É, realmente, fica... Fica em aberto a comprovação... A interpretação, né? Ficou bem, vamos votar. Vou fazer a coleta individual. Francisco, como você vota? Oi? O Francisco está propondo a conversão do julgamento de diligência para anexar a sentença. Gregório, como vota? Não acompanha a diligência, não. Tem que votar a diligência primeiro. Não, ele não está acompanhando a diligência. Márcio, como você vota a diligência? Diligência. Renata, como você vota a diligência? Também não acompanho, não. Rafael, como você vota a diligência? Não concordo com a diligência. O Luiz propôs a diligência. Ana, você também diverge de diligência? Não, quem propôs a diligência foi o... Foi o Francisco. O Francisco, eu vou acompanhar o Francisco. Ah, acompanhar o Francisco. Porque, assim, por mais uma vontade que a gente tenha, essas situações que envolvem esse tipo de circunstâncias aí, realmente, assim, a gente tem que ver... Ô Luiz, mas se a sentença diz ao contrário, você acha que você pode desconsiderar um documento com fé pública? É porque, veja bem... É porque quem determina... O que determina a incidência do tributo não é o juiz, é a lei. Está na lei, no artigo 43 do CTN, que diz que ele tem que ser. Mas, quando a matéria é controvertida e há opiniões diversas, que é o que acontece em 99% da justiça, e o contribuinte, com base em um documento com fé pública, age conformidade com isso? Não, veja bem, o contribuinte aqui, por exemplo, aí teria até aquela questão daquele enunciado, que é a faixa, aquela multa e tal, seria uma informação equivocada e tal, eu não estou entrando nesse medo que seja. Mas, assim, algumas circunstâncias me colocam em uma profunda dúvida. Porque, por ser um R.A., primeiro que já tem o erro do tipo de tributação que foi feita pela receita. Porque, assim, quer dizer, não estaria errado naquele tempo, mas hoje está por conta do tipo de STF. Teria que se diluir no tempo, está certo? Isso seria uma coisa óbvia, isso daí. A gente não está falando que é R.A., não, viu, Luiz? Oi? A gente não está falando que é R.A., não. Mas, como falou, com certeza deve ser de valor de... É uma ação coletiva. É uma presunção também, né? É, eu estou presumindo pela ordem de valor e por ser uma ação coletiva. É uma ação coletiva. Ele não está sozinho nessa daí, não. É só coletiva. Então, deve ser assim, vários... Aí, veja bem, aí, quer dizer, a gente não sabe nem se é R.A., já começa um complicador. Porque esse valor... Pela ordem, eu tenho quase convicção que até pela ordem de valor, só para ele foi R$ 400 mil, foi R$ 400 mil só para ele, foi o meu dia aqui, eu vi que pelo valor... pelo Alvará, me parece que é um valor geral para a ação coletiva toda, né? Olha, no andamento, está dizendo aqui responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, verba indenizatória de cara. Então, assim, eu estou prejudicando toda a administração pública pedindo para esse processo baixar... Peraí, 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 peraí. Agora, é... Porque tem um... Um assunto vai puxando outro, sabe, Briana? Por exemplo, eu, a princípio, sou simpático à tese de que a indenização... Mas tem um entendimento do STF recente, até do doutor Herman Benjamin, do ministro, que ele disse que nem toda a indenização tem natureza reparatória, ou seja, estaria fora da esfera da exigência da pôr de renda, tá certo? Nem todo. Aí teria... É um voto meio complexo dele. Eu acho que o Paulo acionei... Eu chamei esse voto quando eu fui fazer um processo que tinha... É um voto bem... É uma indenização nova, pessoal, bem recente. Foi uma mudança de paradigma no STJ. E eu não sei o que se tem responsabilidade dessa, porque, assim, porque, segundo o ministro, algumas indenizações podem, sim, caracterizar a crescente patrimonial. É um voto complexo. Eu não vou repeti-lo aqui porque... Eu teria que resgatar a todo mundo do resto. Mas eu estou só dizendo que existe essa... Eu, sinceramente... Eu estou com uma séria dúvida, assim, sabe? De votar, assim... Até, assim... Dúvida em vários sentidos. De negar provimento, que eu acho que seria o mais gravoso, ou de dar provimento sem ter uma natureza... sem ter uma precisão exata de qual é a natureza dessa responsabilidade do Estado. Olha, responsabilidade civil, processo físico de 1995. E o contribuinte achar esse processo, eu até contato ele para ser meu advogado. Não, juro. Vou entrar em contato com ele e falar assim... Você vai ser meu advogado. Você conseguiu uma causa impossível. Você achou um processo físico da Justiça Federal do Rio. E ele estava aqui para você conseguir a sentença? Eu concordo com você, é meio complicado. Eu concordo com você, realmente. Vou até pegar o contato e falar qualquer coisa aí. Bom, mas vamos ver aí o resultado da proposta da diligência aí. Luiz, eu... Eu, que pese a essas alegações todas, esses comentários todos, eu, nesse caso aqui, eu acho que eu vou divergir da diligência também. Acho não, vou divergir da diligência. Eu vou... O meu entendimento é que há elementos nos autossuficientes para votar, né? E... Então, eu divido a diligência. Nesse caso, a diligência foi vencida, né? Por maioria. E aí, no julgamento, a conselheira relatora, ela está dando o parcial aprovimento, né, Ana? Você está excluindo do lançamento esse rendimento recebido nessa ação judicial. E está mantendo o outro rendimento. No restante, colegas... Você quer comentar? Você já comentou quando você leu o seu voto, já? Alguém diverge do restante do voto da relatora? A diligência foi vencida, tá? Agora nós vamos votar o mérito, né? A conselheira relatora, ela está dando parcial aprovimento ao recurso. Esse rendimento recebido na ação judicial, em relação ao qual a fiscalização está cobrando o imposto, a conselheira relatora está afastando da incidência da base de cálculo do lançamento, com base na decisão da justiça, que já não cobrou imposto sobre esse valor, tal, né? E está mantendo o restante do lançamento. Alguém diverge do voto da relatora? Olha só, como o negócio é complicado. Essa responsabilidade civil que ela veio... tem aquela questão... ela foi ter a natureza do dano moral, do dano material, de lucros cessantes. Essas circunstâncias parecem todas, mas elas são decisivas para ferir a incidência ou não do imposto de renda. O lucro cessantes, por exemplo, incide com a indenização por praia. O lucro cessantes, por exemplo, incide o imposto de renda. Dano moral, não. Dano material pode ou não incidir. Quer dizer... Depois eu mariei mais um... Mas olha só, Luiz, ele entra com uma ação em 1995. Aí, em 2004, ele tem uma sentença e diz... Pode receber seu alvará sem dedução do imposto de renda... por conta da natureza do feito. Aí ele segue. Aí vem o lançamento. Aí fala pra ele... Olha, não está não aqui. Aí ele vai lá, esclarece, apresenta a impugnação dele, tudo. Aí chega o acordo da DRJ e fala assim... Eu só não estou aceitando porque, devido à natureza do feito, não quer dizer pra mim nada. Então, é esse ponto aqui que, pra DRJ, é controvertido. Ou seja, é um fato novo que oportuniza pra ele trazer um novo documento. Aí ele apresenta o recurso voluntário dele... E junto ele fala... Eu queria um prazo adicional porque eu já pedi o desarquivamento lá. Na Justiça Federal. Vocês podem me dar só um prazinho pra eu pegar? E aí, que se você ver no andamento... Ele fez tudo assim na data. Ele foi intimado no dia seguinte que ele estava lá na Justiça Federal. Dois dias depois ele conseguiu um despacho. Ele entra com o recurso dele aqui no CARF. Ele fez tudo isso nos 30 dias dele. E pediu só um prazo pequeno. Aí a DRJ desconsiderou o pedido dele. Mandou o processo pro CARF. Há sete anos atrás. Aí agora, em 2020, eu desço o processo. Ou eu nego o direito dele. E falo assim... Não, eu preciso da sua sentença. Porque se vira. Acha aí o processo que foi arquivado na sequência, inclusive. O processo físico. Porque eu não tenho como verificar. Eu tenho a impressão que isso aqui é extremamente desproporcional e desarrazoável. Ainda que eu não tivesse uma base legal... Só pela desarrazoabilidade... De ele ter... E tudo assim indica a boa fé dele. Todo o procedimento dele... A data que ele pediu o desarquivamento do processo... A data que ele peticionou... A data que o juiz deu... A data que ele trouxe a informação aqui no CARF... Aqui no processo administrativo. Tudo indica toda a boa fé que ele fez e todo o caminho. Aí eu deixo o processo dele esquecido... E hoje eu falo... Ah, não dá para ter certeza porque eu não tenho a sentença. E sendo que ele disse... Eu posso só ter um prazozinho pequeno para juntar a sentença? Eu vou simplificar as coisas. Eu vou acompanhar a relatora. Porque, de fato, eu vou concordar com você. Processualmente... A gente tem que trabalhar com... A verdade processualmente possível. E parece que a verdade processualmente possível... É esta que está aí. Como eu sou adevo da linha aqui... Eu não trabalho com a verdade material... Nem formal... Mas trabalho com a verdade processualmente possível. Eu vou ser coerente. Até porque... Essa busca da prova... Esse questionamento... Na primeira instância deveria ter sido... Se havia tanta dúvida... Deveria ter sido antecipado... E buscaram essa prova lá... Logo no início... Ou até mesmo na fiscalização. Mas para não esticar o julgamento... Eu vou acompanhar a relatora. E, Ana... Essa ação é contra a União mesmo, né? É, contra a União. Contra a União. Então... A União Federal... A União Nacional... A União mesmo... Fez parte... Do processo... Do processo... Então... Não... Mas não foi a União... Que... Deve ter litígio... Porque se foi... Que é o atrizão do juiz... Sim... Mas a União fez parte no processo... Deve ter se defendido... Deve ter... Né... Argumentado... E a decisão final... Da Justiça Federal... Contra a União... Foi de que esse rendimento... Não seria... Não haveria incidência de imposto de renda... Sobre esse rendimento recebido. Transitou julgado... Transitou... Mas bem... Vamos nos esticar muito não... Vamos... É... Tá... É... Tá... No mérito, gente... Julgando então... A diligência foi vencida... Né... É... Alguém diverge da relatora... Tá... Já que não teve diligência... Alguém diverge... Ninguém diverge... Então é por unanimidade... Também não diverge... Porque, por exemplo... Eu não sei se é o caso... Vai ser... Vai ser por alistia... Também não tem... Informação... Tá... A indenização... Já não se diria de cara... Né... É... 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 Tá... É... O item 5 então, colegas... Do contribuinte Hugo Jorge Brito... Chaves... É ficar assim... Acordam os membros do colegiado... Por maioria de votos... Em rejeitar proposta de conversão do julgamento de diligência... É... Será que precisa colocar na opinião de vocês... Para instrução dos autos com sentença judicial... Ou só... Você acha que é necessário, Francisco... Ou só rejeitar a proposta de conversão de diligência... Ah... Eu acho que era... Isso aí já vem sendo tratado... Desde a DRJ... Eu acho que era interessante... Porque seria objetivo... Para... Ah... Não... 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 Não vai ter diligência... A diligência foi vencida... Eu estou colocando na... No posto de decisão... Não... Ela foi vencida... A intenção dela era para isso... É... 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 É pontual... A sentença... Tá... Então tá... Vou deixar então... Então ficou assim, colegas... Acordam... Viu... Quando tem a resolução... Aí você bota conforme a resolução... E na resolução a pessoa determina o que é... Mas aí não vai ter resolução... Não... Não... Seria uma diligência para quê? É... É bom... Tá bom então... Então ficou assim... No item 5 da pauta... Do contribuinte Hugo Jorge de Brito Chaves... Acordam os membros do colegiado... Por maioria de votos... Em rejeitar proposta de conversão de julgamento em diligência... Para instrução dos autos... Com sentença judicial... Ponto... Vencidos conselheiros... Francisco... Entre parentes... Autor da proposta... Márcio e Luiz... Que votaram por converter o julgamento em diligência... No mérito... Por unanimidade de votos... Em dar provimento parcial ao recurso voluntário... Para afastar da base de cálculo do lançamento... É... O que que eu coloco, Ana? O valor recebido... Era bom dizer... Tem valor certinho ou não? É... Tem... Eu botei no meu dispositivo... Eu botei... Para que seja cancelado o lançamento... Fundado na omissão de rendimentos... Recebidos em decorrência de ação judicial... Devendo ser mantido o lançamento... Quanto a omissão de rendimentos de alugueis... Recebidos de pessoa física... Deixa eu ver lá... Como é que está no teu voto... Tá... eu vou colocar como se fez então... tá? Tá... Então... Aqui no mérito... Por unanimidade de votos... Em dar provimento parcial ao recurso voluntário... Para cancelar o lançamento fundado na omissão dos... Na omissão... Colocar assim... Dos rendimentos... Vou colocar de rendimentos... Omissão de rendimentos... Omissão dos rendimentos... Deixa... Omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial... Olha... Eu vou ser bem direto... Vou colocar assim... Recebidos na ação judicial... Tá... Tá... Para não ficar assim... Em uma ação judicial... Na ação judicial... Né... Cancelar o lançamento fundado na omissão de rendimentos recebidos na ação judicial... Vírgula... Devendo ser mantido o lançamento... Eu acho assim... Rendimentos decorrentes de ação judicial... Foi isso... Rendimentos decorrentes de ação judicial... É justamente isso... Para não colocar de ação judicial... Né... Para deixar... Se eu colocar o artigo... A proposição do artigo junto... Na ação judicial... Não... Mas... É decorrentes de ação judicial... Genérico... Rendimentos decorrentes de ação judicial... Inclusive... É assim que o... O relatório fiscal... Falou com isso... Tá... Tá bom... Decorrentes de ação judicial... Qual é a origem desse rendimento? De ação judicial... Então... Para cancelar... Para cancelar o lançamento fundado na omissão... De rendimentos decorrentes de ação judicial... Isso... Omissão de rendimentos... Vou colocar assim... De rendimentos... De rendimentos... De ação judicial... Correntes de ação judicial... Tudo bem... Deve ser mantido o lançamento quanto a omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física... Tá... Ficou assim então... É... Tá... Esse foi o item 6 da pauta, colegas... Vamos dar uma aceleradinha... Foi o 5... Esse foi o 5... É... Colegas... Vocês querem fazer um intervalinho... Daí a gente vai para os votos do... Do Márcio... Querem? Ah... Vamos sim... Tá... Então vamos fazer um intervalinho... Daí a gente volta... Vamos tentar nesse próximo intervalo... Terminar rápido esses de vista... E aí fazer alguns processos da pauta da tarde, né... Então tá, gente... Rafael e Francisco podem interromper a gravação... Marco, podem também interromper a gravação... Tchau... Tchau...